Meu nome é Maria Elisa e eu sou mãe de um dependente químico, hoje com 34 anos. Meu filho começou na adicção aos 17 anos e durante todo esse tempo eu procurei todas as alternativas possíveis para tentar um tratamento por ele. Atentei tratamentos com médicos, psicólogos, terapeutas e quando as coisas se tornaram realmente difíceis, muito difíceis, eu tentei internações. Meu filho, então, tem hoje 10 internações judiciais, involuntárias, que se chamam. Porém, a minha maior dificuldade é que aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, as internações precisam passar pelo processo do CAPS, precisa uma avaliação psiquiátrica, precisa a autorização judicial para se conseguir internar. Um dependente químico em situação de risco, em situação de rua, como no meu filho está, que troca tudo por drogas, que é extremamente violento, extremamente agressivo, ele é um fator de risco, não só para ele, como também para toda a sociedade. Ele tem a vida dele em risco, mas também ele coloca a vida de outras pessoas no momento que, para conseguir as drogas, na insanidade da fissura, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Eu tenho diversos boletins de registros em delegacia de polícia a respeito de agressão doméstica com o meu filho. Também, com relação às internações, eu gostaria de salientar que sempre, todas as vezes que eu consegui, nessas 10 vezes, elas se dão em hospital, na ala psiquiátrica. E o período máximo de internação são 28 dias. Nesses 28 dias, eles ficam sob forte medicação calmante, até em situação deprimente, porque eles ficam completamente dopados, com dificuldade de fala, se babando, alguns até com dificuldades de caminhar devido ao excesso de remédio calmante. O que acontece na alta dessa internação, depois, eles são empregados a frequentar um CAPS e a continuar o seu tratamento numa comunidade terapêutica aberta. A questão é, o dependente químico na ativa, na fissura, com um vício em... 힘rare que arre macroe imersão e engeِ em uma biohórdia e계線. Obrigado.